Gente, olha isso! Olha isso, gente! Como tá o teto! Olha a casa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Olha, eu vou pular daqui! Ah, pula! Olha como tá o teto! Não, não! Olha como tá o teto! Caiu isso inteiro! Caiu isso inteiro! Aqui era o sofá! Aqui era o sofá! Aqui era o... A cole da minha mãe! E aqui era o teto! Uma cole tá inteira ainda, tá? Olha como tá aqui! Meu Deus! Olha a cole tá inteira! Tá muito doido! A minha casa foi completamente destruída! Destruída! Olha aqui! White! Meu Deus! Minha casa tudo virou isso! Meu Deus! Esse é o pior dia! Tá mal frio aqui! Eu vou sair! E daí eu gravo... Que vocês... Ainda vão tá, né? Mano! Olha como tá isso! Tá uma loucura! Uma loucura! Uma loucura! Uma loucura! Uma loucura! Se eu não encontrar um violão... Eu tô em choque! Olha aqui como tá... Mas pra esse... Mano... Do céu! Me soquei daqui! Caramba! Olha como tá! Vou pular! Calma aí! E... Tô aqui! Eu tô aqui um tio! Agora eu vou pra minha casa! Então... Tchau! Não! Tipo, galera... Eu entro assim, ó! Vou te mostrar! Entro assim, ó! Ó! Lá, lá, lá! Eu tô indo! Vou entrar na minha casa! Ah! Meu Deus! O que aconteceu aqui? Minha casa foi destruída! Parece que... Voou um meteoro aqui! Mas não! O homem... Destruiu minha casa inteira! Inteirinha! Tropa! Tropa! Pózinho! Pózinho, machucante! Tá uma loucura isso! Mas... Esse é o pior dia, porque... Tá muito frio! E olha como tá minhas mãos! Tô tremendo! Tô tremendo! Então... Ah... Quando o meu... Logo vai ser feito? Hum... Como aqui... Na... Na garagem... Tá tão... Acho que eu quis... Quebrada, claro! Quebrada aqui! Tá areia! Ali tá o tijão! Ali tem mais tijolos! Ali, ó! Mais tijolos! E ali tem mais tijolos! Três pegs de tijolos! E essa torre aqui! Meu Deus! Meu Deus! Isso tá maluco! 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 Não! Que essa deve ser até instável! Olha o gato dela! Sali! Tá instável! Minha tijolos tá falando aqui! Então... Não fiquei bravo! Olha o que eu vou fazer! Olha o que eu vou fazer! Agora põe o culo no pneu! Ó! Um, dois, três, três... Olha o que eu vou fazer! Tá maluco! Tá legal! Então... Tchau! A minha casa! A casa da minha tia! Eu tô aqui! Não! Não quero que eu fico aqui, mas... Olha como tá a casa! Da minha tia! Vou ligar a luz! Ô, filha! Tô dormindo, filha! Meu pai tá aqui! Meu pai tá pelo quarto! Tudo bem? Então vai! Sou o cartão da minha irmã! Nesse distrito aqui, nós chegamos até uma vila chamada Vila de Fátima! Nossa tarefa aqui é saber exatamente... Tá muito legal! Que eu tô mistável aqui! Uff! Tô feio de amassada, deixa eu ver! Caramba! Tá chovendo, tá na... Acabei de dar mamãe, acabei de sair! Então é isso! O dia de hoje vai ficar por aqui, então... Falou! Tchau!